Bom dia, amigos da inteligência financeira. Você sabia que a Pizza Hut e a KFC são listadas na Bolsa? Pelo menos aqui no Brasil, elas são listadas e hoje eu vou conversar aqui com o diretor financeiro de relações com investidores da IMC, que é a responsável pela franquia dessas marcas aqui no país. Eles também são donos do frango assado, da marca Viena e tem operações na Colômbia e nos Estados Unidos. Então, tenho o prazer de receber o Rafael aqui conosco. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Luiz. É um prazer estar conversando com você, batendo esse papo aqui. Obrigado pelo convite. É super interessante poder falar um pouquinho mais da nossa companhia, da IMC, e tudo que a gente está fazendo dentro da estratégia para poder transformar essa companhia na melhor plataforma do setor de alimentações do Brasil. Muito bem. Eu queria, primeiro, que você contasse um pouco para pessoas que estão pesquisando ali o mercado, eles olham para a IMC. O que é que deve esperar uma pessoa que está considerando investir na IMC? O que ele deve, ao olhar a IMC, ele deve esperar o que de vocês? Legal. Primeiro, só fazer uma ressalva que a IMC, ela é o codinome aqui para a International Meal Company, conhecida na B3 como a Meal 3. E a IMC é uma companhia multinacional brasileira, que atua no segmento de alimentação fora do lar. A gente possui mais de 560 restaurantes, operando em três países diferentes, mais de 8 mil colaboradores, e a gente tem a ambição de ser essa melhor plataforma de serviços de alimentação do Brasil. A IMC, ela atua em diversas áreas do setor de alimentação, incluindo restaurantes de fast food, restaurantes temáticos, serviços de alimentação em aeroportos, rodovias e shopping centers. A gente tem um portfólio de marcas icônicas, marcas globais, como você mencionou aqui, algumas delas, marcas que são referência no seu segmento, e que tem um foco de crescimento bastante grande. Então, só para mencionar algumas aqui, a gente tem a marca Frango Assado, que é uma cadeia de restaurantes bastante conhecidas nas estradas, com presença nas rodovias de São Paulo há mais de 70 anos. A gente tem a marca KFC, que é uma marca de restaurante de fast food, conhecida pelo seu tradicional frango frito. A KFC é líder absoluta do mercado, com maior crescimento entre as grandes redes, e uma das maiores marcas de fast food do mundo, com mais de 25 mil lojas ao redor do globo. A marca Pizza Hut, ela também é uma das maiores e mais conhecidas cadeias de pizzaria do mundo, referência no mercado, com uma linha de produtos icônicas, que é aquela pan pizza, deliciosa. E a marca também tem uma presença global, com milhares de restaurantes em diversos países. A quarta grande marca da companhia, ela se chama Margarita View, que ela está presente nas principais cidades turísticas dos Estados Unidos, e é uma das maiores redes de casual dining temático, de restaurantes temáticos do mercado norte-americano. Então, fora essas, a gente tem algumas marcas complementares, que são tradicionais, reconhecidas, que adicionam uma diversidade bastante ampla de experiências em diversos setores de atuação, incluindo o serviço de bordo nos aeroportos, nos aviões, e a marca Viena, também super tradicional, aqui para o consumidor brasileiro. Muito bem. A gente viu que, da pandemia para cá, alguns hábitos mudaram, e depois da pandemia eles continuaram. Isso significou ali alguns desafios novos para empresas de varejo, inclusive para empresas que trabalham com alimentação fora de casa. A gente está vendo que a IMC teve ali um impacto inicial mais forte, mas vem num processo de recuperação. Você me corrija se eu estiver errado aqui, mas já estão com 10 trimestres seguidos de crescimento, na comparação anual. Mas isso também levou vocês a tomarem algumas decisões estratégicas importantes, antes de se desfazer de algumas linhas de negócio e se concentrarem mais em ganhar rentabilidade, melhorar a posição financeira. Você pode contar um pouco como é que está sendo esse processo? Posso, posso. Luizio, na verdade, a IMC começou uma nova jornada após o Covid. O Covid foi muito duro, não só para a IMC, para diversas empresas do varejo, mas muito duro também para o segmento, para o setor de alimentação. Então, isso forçou as empresas a se reorganizarem, se reestruturarem. Então, a IMC começou, em 2021, um novo ciclo. Então, um novo ciclo que trouxe novas pessoas, com time de gestão 100% renovado, com cultura de dono, com resultados concretos em empresas líderes, com um mandato muito simples. O mandato de reorganizar e simplificar a empresa para poder voltar a crescer gerando valor. Então, dentro dessa agenda de transformação, que começou em meados de 2021, a gente tem quatro grandes focos estratégicos na companhia. O primeiro é essa simplificação e redução da complexidade do negócio. A IMC é uma empresa que apresentou um crescimento muito acelerado no passado, com muitas aquisições, muitas marcas, e acabaram perdendo um pouco de sinergia entre si. Então, dito isso, além dessa simplificação do portfólio, uma eficiência operacional bastante significativa, na qual a gente está buscando, a todo momento, extrair as sinergias entre as marcas e os canais e melhorar a rentabilidade das operações. Um terceiro foco... Então, por favor, continue. Um terceiro foco aqui, superimportante, é a digitalização. Então, a pandemia mudou muito a dinâmica do setor e muito o comportamento do consumidor. Então, as empresas tiveram que se adaptar a essa nova realidade. E aí, não menos importante, uma disciplina financeira buscando melhorar a posição financeira da companhia através da sua melhoria da estrutura de capital, geração de caixa e disciplina para a alocação desse capital. Isso significa, Rafael, que daqui para frente vocês tenderiam a trabalhar com um número menor de marcas do que foi no passado? Isso já tem acontecido, Aluísio. Nesses mais que dois anos, ou dez trimestres que você mencionou, a gente já desinvestiu três marcas aqui da companhia. Então, a gente vendeu toda uma operação no Panamá, no aeroporto do Panamá, no ano passado. A gente vendeu uma cadeia de lojas que a gente tinha, de restaurantes que a gente tinha no Panamá também, nas cidades. E a gente completou esse ano a venda da operação de Olive Garden aqui em São Paulo. Então, isso vem acontecendo. Esse processo de desinvestimento é a consequência da simplificação de um portfólio para a companhia poder focar nos negócios que têm o maior potencial de geração de valor. Joia. O que isso significa com os passos que vocês vão dar daqui para frente? Olha, a companhia tem buscado bastante consistência na execução. Então, o plano de transformação da companhia é focada nesses pilares que eu mencionei, de simplificação, de transformação digital, disciplina financeira e eficiência operacional. E o foco, nos próximos dois anos, pelo menos, vai ser a continuidade da execução desse plano que, na nossa visão, está no começo de uma curva de bastante ascensão, de bastante sucesso. A gente viu que vocês vêm fazendo um trabalho para melhorar a posição financeira da companhia. Vocês consideram que vocês já atingiram o nível de alavancagem financeira ótimo ou ainda tem mais para fazer? Olha, Luiz, o nível de alavancagem ótimo das companhias depende muito do estágio de maturação de cada uma delas e do momento. A IMC, hoje, ela possui algo em torno de 1,8 vezes a alavancagem. Isso, dois anos atrás, era acima de 5. Então, a companhia, ela fez um trabalho excepcional em reequilibrar e equilibrar financeiramente a companhia. A gente tem espaço para poder alavancar a companhia um pouco mais e acelerar o crescimento. Porém, hoje, no Brasil, o nível de juros que a gente vê no mercado hoje, o custo de capital é muito alto. Então, tem muitos projetos que acabam não fazendo sentido eu captar dinheiro no mercado para poder investir, porque o retorno adicional vai ser muito menor do que eu gostaria que fosse num período de baixo juros, vamos dizer assim. Então, a companhia, hoje, ela está equilibrada não só em termos de estrutura, mas de prazo de dívida de alavancagem. Esse comportamento, esse caminho que a empresa tem feito nos últimos dois anos, ela é condizente com histórias de empresas que estão se preparando ou para um novo ciclo de crescimento de uma forma diferente ou para ela ser mais rentável e passar para o investidor a ideia de que ela é uma empresa perene no longo prazo. Quem comprar a ação da IMC olhando para a frente para um horizonte de alguns anos, ele deve ver qual desses caminhos? Aloysio, a gente busca os dois caminhos, a gente busca crescimento com saúde, crescimento com rentabilidade. A expansão da companhia, ela vai seguir o ritmo que a evolução operacional e financeira da companhia permitir. Isso significa o quê? Eu não vou aumentar a alavancagem da companhia, aumentar o meu endividamento para ter um crescimento muito acelerado. Por quê? Porque eu já fiz uns investimentos bastante grandes nos últimos anos e esses investimentos estão em fase de maturação. Essa maturação, ela naturalmente vai vir com a expansão de rentabilidade, atrelado ainda à nossa agenda de eficiência que a gente vem impondo dentro, num ritmo de melhoria das margens dos nossos negócios. Então, a gente entende que hoje, apesar da gente ter expandido muito a rentabilidade da companhia, olhando aí, você mesmo mencionou, faz dez trimestres que a gente vem entregando não só crescimento de top line, de faturamento, mas também de rentabilidade. Então, a gente vem numa tendência bastante positiva. A expectativa é que a gente siga com essa mesma tendência. A gente entende que ainda tem bastante espaço para nossas marcas penetrarem dentro do consumidor brasileiro, através de novas lojas, novas regiões, novos formatos, novos propósitos, novas propostas, mas também para que a gente consiga extrair toda a rentabilidade que esses ativos que a gente tem hoje na companhia são capazes de entregar. Muito bem. Esse processo que você mencionou ali de ganho de sinergia, de eficiência, vocês mesmos têm dado esse recado no mercado que é um processo que está em construção. Na teleconferência de resultado agora, no terceiro trimestre, vocês sinalizaram ali para o mercado que tem ainda um gap em relação aos concorrentes. Você consegue dar alguma ideia de qual é o horizonte que vocês enxergam que vocês vão conseguir tirar essa diferença? Aluísio, a gente enxerga que os próximos dois a três anos serão um período bastante importante para a companhia que a gente deve concretizar ou atingir a maturidade dos nossos negócios e das nossas margens. Então, o nosso plano, apesar de ser um plano estratégico de longo prazo, a companhia é gerida com uma cabeça de longo prazo, a gente entende que a gente está aí uns dois anos talvez de atingir essa, dois a três anos de atingir a plena eficiência operacional dos nossos negócios. Joia. E o Brasil é o core de vocês? O Brasil é o core. O Brasil hoje é o nosso core. A gente acredita muito no Brasil, um país de 250 milhões de habitantes, um segmento, um setor ainda crescente, um mercado de alimentação, um mercado que cresce muito, um mercado bastante resiliente. Então, o Brasil ainda é o foco do nosso crescimento. Joia. Uma das coisas que eu ouvi agora também na teleconferência do terceiro trimestre é que um dos planos de vocês é começar a abrir lojas de rua do KFC. Você pode contar um pouco mais para nós a respeito? Eu posso, sim. majoritariamente as lojas do KFC hoje, que são próximas a um pouco menos de 200 lojas, entre lojas próprias e lojas franqueadas, elas estão majoritariamente presentes em shopping centers. E a gente entende que para a gente poder dar um próximo salto, vai ser importante inclusive para o consumidor final, vai ser importante a gente conseguir criar novos modelos, novos formatos de loja que tem uma presença diferente dos shopping centers e sim começa a explorar lojas de rua, lojas que tem um potencial maior de faturamento, lojas que tem um potencial maior de tráfego e que consequentemente também contribuem bastante para a formação e construção de equity de uma marca que a gente entende que é muito forte aqui no Brasil. E assim, eu entendo do conjunto da nossa conversa aqui que assim, vocês enxergam oportunidades maiores em explorar o material, as marcas que vocês já têm dando uma roupagem nova e aproveitando oportunidades que não estão sendo aproveitadas até agora. Devem entender que o esforço maior de ganho de rentabilidade ele vai ser principalmente um esforço de crescimento orgânico mais do que aquisições? Aquisições nesse momento não é foco da companhia, uma vez que a gente está buscando a gente acredita, a gente está buscando a simplificação do portfólio, a gente tem marcas muito fortes e marcas que a gente entende que ainda tem um potencial muito grande de ser explorado, então hoje aquisições não é o foco da companhia, o foco, nosso foco é equilibrar operacionalmente e explorar todo o potencial que a gente enxerga nos ativos que a gente tem hoje, nas marcas que a gente tem hoje. Joia. Em que medida isso pode ser, deve ser visto para o investidor como uma possibilidade de vocês de distribuição de remuneração aos investidores? O case da companhia ele implica em reinvestimento, então, grande parte do caixa que é gerado pela nossa operação, ele é reinvestido na expansão de lojas, então, como eu mencionei, a gente ainda tem um potencial de expansão muito grande das marcas atuais que a gente tem. Então, quando eu olho a rede frango assado, por exemplo, a gente tem 25 lojas, o líder de mercado tem 50 lojas, ou seja, é um mercado que ainda não está consolidado, as rodovias brasileiras têm um potencial enorme, principalmente em São Paulo, no sul, sudeste, um potencial enorme da proposta de valor do frango assado chegar até o consumidor final, as próprias lojas KFC e Pizza Hut que a gente mencionou, ainda tem um potencial enorme de expansão em novas regiões, em novos formatos, para a gente poder estar mais próximo do consumidor final, quando a gente compara, inclusive, com outras redes de fast food, então, toda essa geração de caixa, ela vai, pelo menos, nos próximos 4 ou 5 anos, ela vai ser investida para a expansão de lojas e crescimento em detrimento de distribuição de dividendos, a gente entende que o retorno que esses negócios têm, eles superam qualquer retorno que o investidor pudesse ter numa renda fixa no mercado. Uma das coisas que a gente falou no começo de maus hábitos que surgiram a partir da pandemia, a maior tendência das pessoas comprarem comida fora de casa, ou para entrega, e a gente viu que algumas marcas conseguiram explorar melhor essa coisa do delivery. como é que vocês vieram trabalhando isso e como é que você vê oportunidades que vocês não exploram ainda adequadamente nesse canal de vendas? Olha, a transformação digital para a companhia ela é um pilar estratégico, ou seja, ela tem recursos destinados a ela tem foco, tem diligência, então tem acompanhamento de ações, tem planos, e a gente deu um salto muito grande quando a gente olha da onde a gente saiu no período pandêmico até hoje, então hoje para você ter ideia para as marcas KFC e Pizza Hut, mais ou menos 40% do faturamento são vendas online, ou seja, são vendas digitais, então é uma penetração bastante grande o que era praticamente zero, a gente nesse período também a gente lançou um aplicativo próprio da Pizza Hut que a gente lançou esse ano em maio ainda está em período de evolução, a gente lançou um programa de fidelidade para o frango assado chamado Frango, que tem um aplicativo com pontos que você conhece começa a conhecer e se relacionar com os consumidores frequentes então a gente nas lojas a gente tem praticamente quase todas as lojas de KFC já com totens de autoatendimento isso traz uma produtividade grande para a loja tem um upselling importante então a transformação digital ela tem sido foco para a companhia a gente entende que ainda tem muita coisa para fazer mas a gente deu um salto enorme numa empresa que era praticamente analógica em 2021 e hoje uma empresa que está relativamente bem digitalizada A gente tem visto Rafael que o tema da alimentação saudável tem sido um apelo crescente ante os consumidores você vê a IMC de alguma forma enxergando oportunidades novas para explorar essa tendência de mercado não Olha eu acho que isso de certa forma ele está implícito no desenvolvimento de produtos que a gente oferece então é uma tendência a companhia não foge da tendência obviamente a gente tem ainda muito espaço para explorar os produtos core mas sempre com um viés de tendência do consumidor o que ele está buscando obviamente a gente tem um processo de desenvolvimento de produto que é bastante amplo dentro da companhia e a gente está a todo momento lançando novos produtos que possam ter um fit maior com o consumidor e o que ele está buscando Tá bom e tem aqui vocês têm franquias aqui no Brasil tem algumas experiências que o KFC e o Pizza Hut tem o Brasil como um mercado de referência que ele tem experiências que ele teve aqui que foi para outros mercados tem interessante hoje o aplicativo da Pizza Hut por exemplo ele está sendo um benchmark para todas as operações globais do 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 Pizza Hut então isso é algo que a gente desenvolveu aqui ao longo de um ano do último ano e meio com bastante investimento com time com pessoas competentes né então esse hoje é um case para global para todas as marcas Pizza Hut né então e a gente tem buscado agora novos formatos né então estamos testando aí ainda em projeto piloto com a uma rede de conveniências a a MPM né o ter uma pizza né Pizza Hut que é servida ali que é chega de forma congelada e ali em dois minutos ela fica pronta é feito na hora então isso é um é um potencial enorme que a gente tem ainda é um projeto piloto né mas isso acaba tem sido também um foco de estudo aí de de benchmark para outras operações fora do Brasil acho que alguém vai ter interesse em saber que vai poder ter Pizza Hut nas lojas de conveniência aí logo mais pois é é isso aí vai ter frango frango do KFC também do frango assado não por enquanto só o piloto de Pizza Hut muito bem mas você já pode hoje nas lojas frango assado é interessante você já pode comprar ali a sua coxinha congelada né para você terminar fazer a coxão ali na sua casa então você pode levar a experiência hoje aquele sabor da estrada ali para a sua casa ali para para desfrutar daquele momento com a sua família ali com os amigos jóia é uma última pergunta que eu queria saber sobre essa é a rede de lojas tem aproximadamente 560 né você disse é a gente deveria vocês intensificando aí uma vez que vocês tenham definido quais as marcas principais de vocês fazendo algum esforço de ampliar essa base de lojas aí no ano que vem sem dúvida a gente vem ampliando todos os anos apesar dessa agenda de transformação né ela ser muito focada ali em eficiência etc a gente tem conseguido equilibrar também a expansão da rede né então a gente abriu dezenas de lojas do ano passado abrimos estamos abrindo dezenas de lojas desse ano também então essa tendência de expansão ela vai continuar né a companhia acredita muito nas marcas que a gente tem a gente acredita muito no modelo de negócio que a gente tem né e sem dúvida a gente pode esperar crescimento aí pra frente jóia de maneira resumida Rafael quem compra IMC hoje então ele tá comprando uma história de o pessoal chama no mercado de turnaround pode-se dizer que sim eu acho que a companhia hoje ela é uma companhia bastante diferente do que ela foi no passado é com times diferentes com uma visão muito pragmática com muita diligência tem um turnaround um turnaround estratégico né e eu convido a todos aí pra estudarem um pouco os números que tem sido entregues aí pela companhia toda a consistência né do discurso versus o resultado que a gente tem apresentado né então é uma é uma história que a gente entende que é uma história será uma história vencedora que a gente acredita muito tá certo Rafael muito obrigado pela sua entrevista bom chegamos ao final da nossa entrevista muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na conversa com Rafael Bossolani você pode acompanhar esse e outros conteúdos aqui no nosso site inteligênciafinanceira.com.br ou então nas nossas redes sociais arroba siga e f até a próxima tchau tchau